Olá, você que acompanha o portal Paranavaí em Destaque, nós estamos aqui na sede do 9º Subgrupamento de Bombeiros Independentes aqui da cidade de Paranavaí, converso com o Tenente Kamey, que é responsável pela comunicação social aqui do batalhão para falar um pouquinho sobre a Operação Verão, operação que está acontecendo no litoral noroeste aqui na nossa região começou em dezembro e vai até o mês de março. Tenente, conta pra gente um pouquinho sobre esta operação e sobre os resultados dessa operação até aqui. Olá a todos. Bom, nossa operação começou no dia 10 de dezembro, ela vai até o dia 8 de março e durante esse período do dia 10 de dezembro até o dia 2 de janeiro, a gente ficou todos os dias. Então nessa primeira etapa da nossa operação, a gente teve mais de 6.800 atuações do Corpo de Bombeiros aqui na região noroeste do estado. A gente teve mais de 4.800 orientações, mais de 2.000 advertências, 8 resgates de pessoas e alguns atendimentos para hospitalares, resgates de embarcações. Então são números muito expressivos, a gente verificou um movimento muito grande, principalmente ali na época do ano novo. A gente sempre orienta alguns cuidados que as pessoas têm que ter durante essa época do ano ou mesmo quando for para as prainhas, mesmo fora de temporada, que é os cuidados básicos de não misturar álcool com ir para a água, que sabe que perde um pouco ali da noção do espaço, também pode perder a noção de onde está indo. E sempre que tiver posto de guarda-vida, sempre procurar áreas que estejam protegidas por guarda-vidas para se banhar. E aí com certeza a família e você vai estar curtindo ali as suas férias, esse calor de forma segura. Vale lembrar que o trabalho do guarda-vida em Porto Rico, em todo o estado do Paraná, ele é muito importante para prevenir acidentes. Com certeza. Nós estamos ali, nós como Corpo de Bombeiros com militares e guarda-vidas civis, justamente fazer essa prevenção aquática. Então a gente tem algumas áreas que são delimitadas, que são as áreas que a gente considera como áreas seguras para banho e a gente sempre vai estar orientando ou advertindo, se for necessário, as pessoas quando ultrapassarem essa área segura. Só para a gente lembrar, a operação vai até quando? Até o dia 8 de março e a partir de agora, de janeiro até março, a gente vai estar trabalhando às sextas, sábados e domingos, das 8 horas da manhã até às 19 horas da noite e depois ali no período do carnaval a gente emenda na semana direto até o dia 8 de março. Está certo, tenente. Muito obrigado. Vale lembrar, você banhista, que vai descer para Porto Rico, todos os cuidados devem ser tomados. O Corpo de Bombeiros está lá para prevenir acidentes, mas você também tem que colaborar. Repórter Rodrigo Lucas para o Paranavaí em Destaque.